Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um checklist de chegada em Londres que deu certo pra mim e que talvez dê certo pra você. Bom, primeiramente, né, antes de você vir pra Londres, você tem que ter um lugar onde você vai dormir, onde você vai ficar. No meu caso, tinha uns parentes que moravam aqui, então a gente ficou na casa deles, do aeroporto a gente pegou um Uber até a casa deles. Porém, não é todo mundo que tem essa sorte, né, então eu recomendo pra você que vai vir aqui depois da cidadania ou já direto do Brasil, né, pode acontecer de você já possuir a cidadania, alugar um Airbnb ou um hotel, né, em sites confiáveis por dois, três dias e deixar pra alugar quarto ou casa ou estúdio quando você já estiver aqui. Porque tem muita fraude que pede pra você transferir antes o valor, antes de você até ver a casa. Às vezes a casa nem é real, eles pegam casas, fotos, né, que às vezes nem existe ou até mesmo que existe e publicam em um site qualquer pedindo o depósito antes, que seria como se fosse o nosso calção do Brasil. Então tem que cuidar muito com isso e o meu conselho é ficar dois, três dias em um hotel ou um Airbnb que a gente sabe que é super confiável. Bom, depois disso, né, no outro dia que você acordar, enfim, tudo vai depender da hora que você chegar, eu aconselho você a comprar um Power Bank. Por quê? Aqui em Londres, até hoje, assim, agora, um ano depois, eu consigo andar sem usar o CityMapper. Bom, porque eu já sei as linhas que eu tenho que pegar pra chegar na minha casa, mas até você aprender tudo isso, né, pode ser que não demore tanto tempo, às vezes você tem mais facilidade em aprender, você tem que ter bateria no teu celular pra você se locomover. E a gente sabe que os celulares, né, é muito difícil você encontrar um celular que dure a bateria o dia todo. Onde a gente comprou, quando a gente chegou aqui, que é os que a gente tem até hoje, já duraram um ano, né, e a gente até comprou mais de um pra ter extras, como o Gui trabalha de moto, então ele sempre tem que ter bateria. Então a gente comprou pela Amazon, vou deixar o link aqui na descrição, eu vou mostrar aqui pra vocês também, aqui do ladinho, como você procura, mas eu vou deixar aqui o que nós usamos, tá? Mas você também pode encontrar em lojas físicas, né, por exemplo, lá na TK Max, tem vários Power Banks por 15, 12, tudo vai depender do que você precisa. E tem até mesmo na Primark, acho que por 5 libras. Depois de tudo isso, então, eu te aconselho também você baixar o aplicativo pra se locomover aqui em Londres, né, e o mais fácil que eu acho, né, porque a gente já testou o Google Maps, mas pra nós funcionou o City Mapper, que eu já fiz um vídeo também explicando, vou deixar aqui nos cards. Então você baixa esse aplicativo e começa aí a andar em Londres. Um dos passos mais importantes também é você se cadastrar na saúde aqui no Reino Unido, né, aqui em Londres. Então o sistema de saúde é como se fosse o nosso SUS no Brasil, e até eu fiquei sabendo nessa quarentena que o SUS se inspirou no NHS aqui em Londres. Então pra se cadastrar no NHS, também já fiz um vídeo contando pra vocês como é que foi, mas resumindo, você tem que achar, coloca no Google o bairro que você mora, né, e coloca GP, que é como se fosse o nosso postinho de saúde do bairro, e daí você vai até lá com seus documentos, nós levamos o passaporte, certidão de casamento, e se você já possuir, né, o resident card, também leve, que vai adiantar o processo. Chegando lá, na época eu não tinha o resident card, eu tinha somente o visto do aeroporto, então levei meu passaporte e a certidão de casamento, e o Gui levou o passaporte dele. Então levamos, chegamos lá, né, aí a gente, tipo, você já coloca no Google Tradutor, lá na CGP que a gente foi, tinha uma brasileira que trabalhava, então facilitou muito, mas, né, se você não tiver essa mesma sorte, você coloca no Google Tradutor que você quer se cadastrar no NHS. Aí eles vão te dar um formulário, aí você senta lá numa cadeirinha, aonde você preenche esse formulário, é tudo alternativas, né, pode traduzir no celular, a gente traduziu o formulário inteiro, e depois entrega pra ela o formulário. Após uns dias, vem uma carta na tua casa dizendo que você está cadastrado, né, e com o número também do seu cadastro. Então é super fácil e muito prático. Depois disso, eu aconselho você a fazer o Insurance Number, que é como se fosse o nosso PIS no Brasil, é um número de inscrição pra você contribuir com os impostos, né, e também, né, que é muito importante que eles pedem na maioria dos trabalhos, então eles vão te pedir esse número pra você começar o trabalho. No Insurance Number também vou deixar o link aqui de todos os vídeos que eu já fiz explicando, se tiver alguma dúvida, porque às vezes alguma coisa, outra não fica claro, e lembrando também que cada caso é um caso, e eu fiz somente uma vez, e essa foi a minha experiência. Se você conseguiu o visto no aeroporto, que é um visto de membro da família, ele é válido como de turista por seis meses, porém ele facilita algumas coisas, por exemplo, ele facilitou eu me cadastrar no sistema de saúde, se eu tivesse o visto de turista, eu acredito que não daria certo, e também em alguns trabalhos eles aceitam esse visto, outros não. Você tem seis meses pra dar entrada no teu Resident Card, que é o teu visto permanente, né, que aqui eles chamam de pré-settler, então você tem que dar entrada totalmente online, você cadastra todos os seus dados, canetas, documentos, e primeiramente, né, frisando que você tem que cadastrar primeiro o do europeu, porque você, por ser membro da família, que é o meu caso, né, eu tenho que usar a referência do europeu do cadastro dele. Então eu uso essa referência e faço o meu cadastro. Ele não precise fazer biometria e tirar foto, como os membros da família têm que fazer. Então depois se você se cadastrar, vai ter um agendamento pra você fazer, e daí você marca um dia, tem a opção paga e a opção não paga, eu optei pra não paga, que era 100 libras a paga. Daí você vai no endereço que eles te informam e tira a foto, faz a biometria, e dias depois vem a confirmação e depois chega o cartão na sua casa. Uma coisa que bastante gente não sabe, eu pesquisei muito quando eu precisei viajar, que foi a questão do seguro-saúde. porque tem determinados países aqui na Europa, que é a área Scheng, que é obrigatório o seguro-saúde. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho residência na Europa, né, em Londres, eu vou ter que fazer esse seguro-saúde? Então eu pesquisei muito e descobri que existe um cartão, que ele é internacional, que você vai incluir o teu número que o NHS forneceu pra você, porém tem que ficar ciente que algumas coisas não são inclusas, por exemplo, se você precisar de saúde em outros países enquanto você estiver viajando. Vou dar um exemplo, tá? Ah, me acidentei esquiando. Ele não vai cobrir isso pra você, ele vai te atender e tal, porém vai ter uma cobrança. Mas pra coisas leves, né, que você precisar da saúde, ele vai cobrir, você vai ter gratuito o sistema de saúde no país em que você estiver viajando, por você já ter esse cartãozinho, que confirma que você tem um cadastro na saúde no país que você mora. Se vocês querem que eu faça um vídeo sobre esse cartão, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer pra vocês. Outro ponto muito importante é abrir conta em banco. Ambos, né, eu e o Gui, tanto ele que é europeu e eu que sou membro da família, abrimos contas em banco online, que ele chega o cartão na tua casa, porém não tem banco físico pra você depositar, fazer transferência, um caixinha eletrônico igual bancos normais, né? Então é super fácil, o que eu indico pra vocês é o Monzo, o Gui abriu no Monese também, mas nós nos adaptamos mais no Monzo. Então vou deixar um link aqui também pra vocês clicarem, é super fácil, super prático, inclusive tem um link na minha descrição se você quiser acessar pelo meu convite. Então depois de um tempo, assim, né, que você já tiver comprovante de renda, porque no banco físico eles pedem um comprovante, tanto europeu como membro da família, vocês abrem conta em banco físico. O que nós temos aqui em Londres é o Barclays e ele é muito bom, não tem taxa nenhuma por mês e nem taxa pra fazer transferência, dependendo se for pra outro banco, então ele é super bom mesmo. Tem o comprovante de renda, comprovante de endereço, que também isso eles pedem, são bem chatinhos mesmo, foi bem difícil, assim, pra mim conseguir comprovar, por mais que o contrato esteja no meu nome, e o do Gui, eles são bem chatinhos, daí o passaporte e o visto. Eu consegui fazer só depois que eu tive o Resident Card nas minhas mãos, porque o visto do aeroporto eles não aceitavam. O europeu, né, já pode ir lá fazer antes, que foi o caso do Gui, ele já foi lá, fez a conta, e depois que eu tive o meu visto permanente aqui em Londres, eu consegui, já tinha trabalho também, comprovante, eu consegui abrir a conta também no meu nome. Transporte aqui em Londres. A gente, quando chegou, a gente comprou o Oyster, que é o cartão do transporte aqui em Londres, né, e você tem a opção de ir colocando dinheiro, né, ali tem as maquininhas em todas as estações de metrô, e vai usando, pagando, né, se você não usa muito o metrô ou o ônibus, essa é a melhor opção, colocar dinheiro só quando você for usar, né, ou já deixar uma quantia lá. Ou você pode também fazer um plano semanal ou mensal, tudo depende, né, de quanto você usa o transporte. Mas, é, a gente, há muito tempo, a gente usou só um, dois meses, no máximo. Depois que você já tem a conta online, ou a física, online também aceita, o Monzo, você pode cadastrar o contactless, né, que é a opção que tem nos celulares, pra você só encostar o celular na catraca, lá onde lê, e daí ele desconta automático no seu cartão. Então, isso é muito prático, eu nunca tinha visto isso no Brasil, mas já existe agora, né, que é, ou você simplesmente encosta o teu cartão, porque todos os cartões aqui tem contactless, então, outra dica também, sempre cuidar pra não perder esse cartão, porque se perder, qualquer pessoa pode comprar, porque não é pedido senha, é pedido senha a partir de 30 ou 40 libras. Não que seja nessa ordem, tá, gente, eu só marquei uma lista de coisas importantes que você tem que fazer, mas não necessariamente nessa ordem. Comprar um chip, o que nós usamos aqui em Londres desde o início que a gente chegou é o GifGaf, que foi até uma dica no Facebook que me deram, né, quando eu cheguei. Então, eu comprei esse chip, ele vende na Poundland, você compra por uma libra, e cadastra tudo, né, baixa o aplicativo também do GifGaf, pra você colocar o plano que você quer por mês, né, o que nós fizemos é de 12 libras e tem 10 gigas. Muito bom, super recomendo, a internet funciona super bem, e às vezes a gente tá no mesmo lugar com pessoas que têm chips diferentes e os delas não funcionam e o nosso funciona, então super recomendo, né. Uma coisa que não dá pra esquecer, porque é muito importante, é você fazer o Aire. O Aire é você mudar o endereço, né, no seu cadastro, porque quando o Gui se tornou italiano, ficou a residência dele como se ele morasse na Itália. Então, quando ele veio pra Londres, ele teve que mudar o endereço dele, que ele mora em Londres. Então, é bem tranquilo, a gente fez sozinho, é tudo online também, não precisa em nenhum lugar. Só que ele demora um tempo pra vir a confirmação. Deu, acho que, uns oito meses a confirmação de que foi alterado o endereço. Então, fique tranquilo, porque demora mesmo, mas tem que estar acompanhando o teu processo. Se vocês também quiserem um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários, que eu faço explicando também como nós fizemos. Então, essas são as minhas dicas principais pra quando chegar em Londres, né. Lembrando que cada caso é um caso, e essa lista serviu pra mim e pro Gui. E se você mora aqui, tem alguma dica de alguma coisa que você fez de frente, deixa aqui nos comentários também, pra ajudar as pessoas que vão vir pra cá, que é muito importante. Então, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, um beijo, e até a próxima. Tchau.